e fala aí meus queridos você já sabe como é ter uma você consegue não só tá personalizando aí os seus personagens criando ele não só com diferentes tipos de figurinos incluindo cabelo barba bigode maquiagem roupas biotipo altura e idade entre outras questões mais mas principalmente quando você traz para o real engine você faz isso você transmite em tempo real capturas faciais do seu rosto para o seu avatar e aí faz toda a diferença não importa se o segmento é marketing digital filmes publicitários animações 3 inclusive a disney a pixel se utilizam do rio rende para esse fim ou se de repente você tá aí precisando fazer aí personagens para jogos digitais até porque o rio é um dos uma das tecnologias mais usada para jogos digitais do mundo de cada dez jogos para playstation e xbox sete como eles são desenvolvidos no rio rende o fato é que o a tecnologia o meta em uma é totalmente gratuito e é o rio engine também e por que que você usa as duas um você cria o seu avatar e o outro você evolui o seu avatar como assim evolui a dois por exemplo esse cavalo aqui se cavalo aqui tem na história da um rio engine tá gratuito para você personalizar é totalmente em 3d totalmente em 3d e aí você consegue incluir para contextualizar aí com essa mesma movimentação e animação no seu ambiente além disso olha só que legal aqui ó aqui é um personagem está sendo personalizado dentro tá sendo animado dentro da um rio engine tempo real é possível o envelhecimento você vê que o personagem está envelhecendo ela jovem passou aí agora tá passando por uma anciã tá passando a terceira idade está voltando a ser jovem então quer dizer você consegue fazer animações fazendo transição de diferentes estados e eventos do seu personagem tá isso é muito legal porque aí inclusive esses efeitos aí do rosto dos olhos você consegue na rio você consegue evoluir o seu avatar e não importa como já disse se o seu foco é filmes publicitários animações 3d ou desenvolvimento de jogos digitais não importa porque a rio inclusive ela trabalha em todos esses segmentos ela é mão na roda para tudo isso ela é utilizada para o mercado e tudo isso pra você ter ideia o filme ressurrection matrix ressurrection foi feito totalmente em um rio engine a parte dos personagens virtuais e do ambiente também é disso que eu tô falando um rio ressurrection você falar está de brincadeira olha só o nível da realidade então você que o seu personagem personagem no meta e uma ó cria o seu personagem no meta e uma traz para o rio engine na rio engine você evolui com relação ao matric olha só compara esse é o king rivers real e agora aqui atrás você vai ver ele e totalmente meta e uma dentro da rio engine sim a rio engine é utilizada hoje 70% dos grandes jogos se utilizam da rio engine para desenvolver não só seus games mas também 70 por cento do setor de animação 3d está se utilizando por exemplo você pode ir lá no show case seja da site da dizem ou da rio e você vai ver lá animações como enrolados e frozen feito em rio engine olha só com uma coisa abrangente tanto é usado para fazer animação quanto para fazer filmes e jogos digitais ou seja o trip se é o tripé filmes games e a parte de animações 3d tá aí aí você fala pô legal me dá um outro exemplo na disney plus se você acessar o site do rio engine vai ver o show case vou mostrar aqui a pouco para vocês na disney plus o site de disney plus a série mandalorian é totalmente feito em rio engine ó mas voltando ó tá aqui ó o o que river né ó esse aqui é o real e aqui atrás de mim vai surgir o feito em meta e uma olha só você falar mas tá distante você tá querendo me enganar calma confia segue o pai acredita e por que isso tá sendo muito utilizado gente primeiro até para para dar ações de risco olha só ó esse aqui atrás de mim é o feito em meta em uma olha só até por uma questões não só de eventos ó o que rio é mais novo é feito totalmente meta e uma a atriz que encontra a cena com ele atente né do matrix então matrix wake foi feito totalmente tá o resto racionalidade matrix e suécio foi feito totalmente em meta e uma com o meta e uma e junto em termos de ambiente com rio engine ambiente e se falar seria que cidade mesmo tá olha só que legal tá aí os dois totalmente digitalizados ó os dois aqui a cidade ó toda essa cidade foi inclusive usar no filme e no jogo tudo sair sem por cento em um rio engine é disso que eu tô falando gente então aqui no curso pela camaleão de meta e uma comumente você vai aprender a fazer não só avatares realistas mas ambientes também efeitos eventos mudança de figurinos cabelos animações e 24 horas vai ter direito a isso e que que é isso suporte via vídeo chamada de professor e aluno podem se ver e também trocar dicas opiniões pedir uma mentoria um acompanhamento dos seus projetos sabe então quer dizer você vai ter acesso a isso e de forma vitalícia que faz toda a diferença e o que que é o bom atualizações mensalmente além disso a camaleão estúdio de animação tá a gente tem a divisão de animação e a divisão de produção de jogos olha só a gente tem expertise tanto em desenvolvimento de jogos quanto a animação e esse curso de meta e uma corrida de 5 sintetiza justamente como é que você pode estar criando seus pessoais no meta e uma trazendo para o rio engine e na rio engine evoluindo na rio engine aí não só fazer isso as captações suas transferências de captações faciais para o seu avatar mas dando vida né dando vida aí em diferentes estilos para que o seu personagem seja aí não só realista mas que ele possa ser inusitado que ele possa ser fora da curva não importa se o seu foco é o mercado publicitário o marketing digital vamos assim ou se de repente você tá focando em animações ou aí é em jogos digitais tá bom olha só que naturalidade você escolhe inclusive o volume do cabelo a movimentação a naturalidade com que ele vai aí se articulando etc e tal e sim a rio engine vai ter uma integração com as principais tecnologias do momento como por exemplo a clone das estúdio maia 3d max cinema 4d blender não vamos esquecer do grande obviamente tá então isso é muito jogo é muito legal muito prático fácil você pode aí colocar efeitos e tudo mais e aí você quer conhecer mais faz o seguinte tô deixando aqui abaixo a playlist da versão gratuita do curso de meta e uma com rio engine tá bem como também tô deixando aqui o link para o curso premium de meta e uma com rio engine 5 onde você vai aprender passo a passo a fazer tudo isso que eu tô mostrando atrás ó quem sabe faz isso aqui são apenas alguns dos projetos feitos por nós de nossa autoria que você vai aprender ao longo do curso tá então é só para que você tenha uma ideia do pouco que você vai aprender em termos do muito que você vai desenvolver que você vai evoluir sim você vai aprender a fazer ambientes efeitos avatares personagens mais variados estilos olha só que que nível interessante de realismo e evolução então é criado me tem uma fazer para o rio engine e na rio engine fazer a idéia evoluir e evoluir tô falando só com animações com efeitos não tô falando de cenário também e ficar assim boca aberta sabe que aí vem a pergunta o professor então quer dizer que o curso sempre vai ter atualização exatamente o curso sempre vai ter atualização e nunca vai ficar defasado isso é que é legal isso aqui é interessante entendeu e sem contar que você vai ter aí suporte 24 horas e é que se faz a diferença tá bom br então te aguardo por aqui se inscreva no canal e compartilhe nas suas mídias sociais acessa já o curso de meta em uma com um mil e de cinco tá ok foi um prazer enorme compartilhar essa dica mais com vocês